É o que o tutor do Tom Brady dizia e pra mim isso não manda. Eu sou um fã do Tom Brady. Não apenas pelos títulos que ele ganhou, mas como ele chegou lá. Ele foi um cara, ele não tinha muito talento. Ele era reserva, ele era backup na universidade. E depois passou o celular no final. E ele se lamentava que ele tinha uma autoconfiança, que é o grande diferencial dele. Pega o diferencial desses super campeões. Eles dão o seu melhor quando o seu melhor é necessário. Na hora da tormenta, da dificuldade, o cara vem com a melhor performance. Que é na boa, tudo bem, a gente vai bem. Mas ainda na dificuldade. Se sentem confortáveis no desconforto. Tem um quê do campeão, tem um pouco disso. E eu tive que voltar a trabalhar com tantos campeões. Quando eu observo esses campeões, tem isso. E o tutor dele na universidade. Porque na universidade você tem tutores que te orientam os atletas. E aí ele ia trabalhar como tutor nas sextas-feiras. O cara dizia, me impressionava que era um cara assim. Um cara guapinha. Powerback do time. Na universidade, aquela coisa toda. E ele vinha se preparar pro jogo. Ele vinha conversar comigo. Mas ele se lamentava muito. Porque ele queria ser titular e ele não partia titular. Tem até uma história do comeback dele. Que ele era o garoto virado. Ele entrava e virava o jogo. E depois se tornou no final grande titular. E ficou o capitão do time. E ficou o capitão. E ele fala o seguinte. Don't complain, don't explain. Não reclame, não se exprime. Just show up and do your best. Ser presente e faça o seu melhor. Isso pra mim é um mantra. Ah, ok. É o que é. Vamos fazer o nosso melhor na condição que a gente tem.